Zumboco Parto uma chave e um tacho Zumboco, a iubá, a funda, salta e corre a pular Zumboco, a iubá, a funda, salta e corre a pular Põe-se a brincar às escondidas um pulo e uma cabriola São três jarras partidas e no meio do chão a gaiola São três jarras partidas e no meio do chão a gaiola Zumboco, a iubá, a funda, salta e corre a pular Zumboco, a iubá, a funda, salta e corre a pular Faz palhaçadas com as orelhas e também mexe o nariz Atirou ao mar três velhas e outra escapou por um tris Atirou ao mar três velhas e outra escapou por um tris Zumboco, a iubá, a funda, salta e corre a pular Zumboco, a iubá, a funda, salta e corre a pular Zumboco, a iubá, 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 a iubá É fino e muito matreiro este coelho, a a rafunda Brinco, a iubá, a iubá, a iubá, a iubá, a iubá Tchau, tchau.